Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John e vocês estão no canal John Ramesh Então galera, mais um lançamento desse mês, agora eu tô trazendo pra vocês que é fã de RPG Super Neptunia, que é um jogo bem conhecido, bem famoso, ele é um universo onde tem desenho, jogos E eu tô trazendo esse que tá disponível pra vocês pra PC e pras outras plataformas, esse tá disponível pra todos Vamos começar aqui, né? No caso a nossa personagem, Netúnia, né? Vamos botar assim, né? Na tradução, no caso, esse jogo, o nosso objetivo, a princípio, é resgatar as memórias perdidas de Netúnia Que ela não tem noção de onde tá, o que fazer Acredito que quem assiste o desenho, né? Ou já jogou outros jogos da franquia, já sabe um pouquinho do que eu tô falando, né? E a princípio, a gente começa assim, né? Com algumas sidequests, né? A gente tem muita missão secundária aqui pra resolver, né? Enquanto a gente vai entendendo mais um pouquinho do jogo Como eu falei, ele é um RPG, né? É um JRPG, né? Como é conhecido aí Esses japoneses, né? Jogo japonês O cara tá falando da memória aqui, né? Essa shadow Sink 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 Mais profunda as consciências, diz a ela, né? Ela tem que ser vencida Você não pode deixar esse lugar Você não pode deixar esse lugar Você realmente não precisa dizer isso mais de uma vez É tão anotante Por que você está tão lento, Purple Heart? Black Heart White Heart Green Heart Green Heart Então o que você está fazendo aqui? Olá, meu amor Você tem um problema, certo? Estamos aqui para ajudar Nós não sabemos o nosso inimigo Mas nós vamos ser victórios Se nós lutarmos juntos Eu não entendo o que está acontecendo aqui, mas Tudo bem É o disco quebrado Aqui o comando básico de batalha, né? Como eu falei, ele é um RPG Ele é por turnos, né? Aqui eu vou passar logo o tutorial, né? E vou falando para vocês como funciona No caso ele é diferente, né? Porque a gente não controla Assim os bonecos, as opções, né? Conforme vai carregando ali a barra Você escolhe através do botão Qual você quer atacar, né? Aí com a Foi essa, né? B com aquela lá E Y com a outra Então você escolhe, né? Com quem quer atacar Um pouco diferente dos outros, né? No qual você tem movimentação livre É uma ideia diferente, mas Legal, né? Essa parte aqui é mais introdutória mesmo Para mostrar o combate, né? E um pouquinho da história, né? Essa mulher está bêbada No final, não passou de um sonho Mas realmente ela não tem memória, né? Para o amor de Dagoos Não me faça comer um sonho Tá fumando ela ali Hum? Eu pensei que essa casa foi abandonada Ei! Ei, você! Acontece! Mercê O que você disse? Vamos lá, se inscreve! Ah! Ah, o que agora? Eu vou me perguntar as perguntas Essa casa é marcada como abandonada Eu vou ter que mudar isso Se alguém está vivendo aqui agora Por favor, me manda o seu software Para a taxa municipal Ah, o que? Você precisa pagar suas taxas Eu preciso pagar mais impostos Taxas? O que você está falando? Você está estúpido? Você está falando Você já pagou impostos em 2D game Você já pagou impostos Para os jogos em 2D Uma coisa que eu ia comentar Porque ele está passando aqui As conversas Ele é um jogo que faz bastante insátira Com essa questão de jogo E toda hora está zoando Essa questão de games E a nossa movimentação Nosso jogo funciona de exploração Nesse estilo 2D Como ele falou ali Sidescrolling Também como é conhecido Essa movimentação lateral E as nossas batalhas É aquele sistema por torno Como ela não tem memória Então não está entendendo nada aqui No caso ele vai ajudar ela Porque é O amor da vida dele Também perdeu a memória Cara, é tanto azul Mas ele não é uma NPC Por que ele está falando essas coisas É um jogo bem zoativo Para você descontrair E o típico De todo RPG Sempre tem muita conversa A gente não escapa disso Infelizmente Ele não está portabilizado Para o nosso Idioma Galera que não entende muito de inglês Talvez tenha um pouco de problema Ali em cima À direita Tem o nosso objetivo No caso A gente tem que ir para a guilda E a gente vai interagindo Com os cidadãos Aqui da cidade No caso Lastation O nome da cidade Aí fala Que é a loja de armaduras Mas por enquanto A gente não compra nada Só para mostrar mesmo Ela está falando Sobre o sonho Acho que alguém Está chamando ela Aqui vem o nosso save Vou salvar Aqui no espaço 3 Que ali em cima Já tinha dado Uma testada Antes E vou tentar Fazer o mais rápido Possível Até porque tem muita conversa O jogo é bem longo Aqui nada para explorar A gente pode interagir Aqui com os NPCs Que no momento Não tem nenhum Vamos direto Para o objetivo Então vamos logo Para a guilda Lá em cima Com B A gente pula Né Nosso único movimento A princípio Até agora Pronto A gente chegou Na guilda Isso aí Você conseguiu Fazer Você está hungry? Eu vou te trazer Um pouco de snacks Eu pensei Que ele fosse um pouco Shady Mas ele parece Ela vai parar Para dar uma pausa Para comer No caso O cara está falando Que vai me arrumar Um trabalho Até a nossa memória Voltar Né Você realmente Não se lembra De nada Não é? Isso é ok Eu posso... Faz-lo snappy Não é? Você está muito Preciso, não é? Então Bom 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 Primeiro Esse é o Bombex Mori. Então, bem-vindo. Todos, vamos toastar o nosso novo membro. Uh, o que? Eu sou o novo membro da Guilda. Que tudo sauda, hein? Filho. Ok, newbie. Time for your first tax collecting assignment. I'll give you a map. Hum, vai dar o mapa pra gente pra gente começar aí a fazer os trabalhos. Isso aí. Para o seu primeiro trabalho. Tá aqui no caso, tá falando sobre interação com o NPC. Para o seu primeiro trabalho. Vai para a La Station Outskirts. É uma outra região. Fica aqui. Do outro lado, né? Mas no caso, ó. No caso aqui, esse NPC. Que é que a gente. Ache as crianças dela, né? Que tão brincando de ter que esconde. Depois eu vou mostrar aqui. Essa outra aqui. Pede doação. Por fanato. Aí no caso, no nosso aqui, o menu. Nós temos aqui, onde tem o status, né? Nossos itens. A gente coleta isso aqui. Enche sangue. Esse revive. Nosso equipamento, né? A gente pode equipar aqui por punho, né? Bracelete e cinto. Informação. Caso a gente tenha mais guerreiros. No caso, a gente só tá com a Neptúnia. Neptúnia. Habilidades aqui. A gente ainda não tem. Status aqui. As quests. Que são as que eu tô pegando. Aqui Raids em si. Que foi aquele primeiro que eu falei. Da moça que quer. Que acha de menino, né? Tá brincando de pique esconde. Aqui a doação pro orfanato, né? Eu vou dar uma acelerada. Vou fazer logo a missão principal. Ao invés de. Ficar interagindo com o NPC, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Só mais pra mostrar um pouquinho da batalha, né? Esse é um inimigo, né? Que vai me atacar. Eu estou em defesa. Que que eu posso fazer. Aí ela acha. Do nada, de repente, né? Um pedacinho de pau. Esse vai ser nosso equipamento, né? Nossa batalha aqui, né? Tem que esperar carregar. Porque a gente. Pode atacar a partir de dois pontos ali, né? De habilidade. E o sistema de tudo. É assim que funciona, né? Bateu, leva, bateu, leva. É. Até zoa lá. Essa música de Final Fantasy, né? Nananana. 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 Hehe. Como eu falei, é um jogo bem sátil. Analisou bastante, né? Beleza. Aqui, ó. Tá explicando. De como equipar a arma, né? Deixa eu ver aqui. Equipamento. Tá equipado. E aqui, ó. A gente vai poder bater, né? Pra gente começar as batalhas com uma vantagenzinha, né? Aqui, pula. A gente prossegue, ó. Aqui tá falando no menu. Itens que a gente pode usar durante os combates, né? Pra gente encher o sangue, né? Ou algumas vantagens. Aí ele dencia, né? Vou fazer um teste aqui. A gente aperta Start. Tem o sangue. Aqui, ó. Vamos usar essa granite, né? Que inflige dano físico, né? Só pra testar. Como vocês viram, né? Ela... Engraçadinha. Ela vai variando, né? As piadinhas, né? Vai ter uma hora que ela fala que é a personagem principal. Não pode morrer. Bem engraçadinho o jogo. Isso aqui é um item mesmo, ó. Pra pegar itens, né? Como um canguru. Aqui, ó. Tinha um inimigo. Toda vez que a gente consegue atacar o inimigo. Aparece aquele símbol ataque, né? Pra dizer que a gente tá iniciando com vantagem. Me atacou. Beleza. Comemorou o level. Quando a gente sobe o level, nosso sangue... Enche, né? Novamente. Então a gente não se preocupa com energia. Aqui são pedras mágicas, né? Tá dizendo que são encontradas através das cidades e dos calabouços. Mas as coletadas não vão aparecer no mesmo lugar, né? E... Pra gente ficar atento que vão ter NPCs que vão querer fazer troca, né? Das pedras mágicas. Aqui vamos fazer uma batalha. As vezes... Como é um RPG, né? É importante a gente fazer bastante batalha. Pra poder... Aumentar nosso nível, né? Só que aqui, ó. Conforme eles foram atacando, né? Minha barra foi carregando. Então, quanto mais encheri, mais eu posso atacar, né? Pronto, morreu, né? Vamos prosseguir. Ó, esse aqui é um NPC. Gabo, né? Ele, no caso... Me desafia, né? A pegar os... As pedras mágicas, né? Primeiro ele fala pra gente coletar 25. Ele vai dar um... Um prêmiozinho. Aqui, no caso, depois que eu pegar essa primeira... Vai sair um monte aqui, né? Que é um desafiozinho, né? Pra gente coletar todas, né? Vou botar só mais um. Aqui tinha mais, ó. Aqui, depois do jogo vai ensinar, né? Mas se a gente apertar o botão de cima... O RB, a gente pode dar uma... Um dash aqui, pra poder... Conseguir acessar outros lugares, né? Vamos para mais uma luta. Simbol ataque, né? Representando que a gente tá com vantagem. Beleza. Deixa eu só apertar aqui, deixa eu só ver... Quanto falta para o próximo? 34, não? Experiência. Vamos pegar aquele item ali Mas primeiro a gente precisa Matar mais inimigo Os inimigos sempre deixam loot Pra gente aí que precisa De sangue, de coisa Mais um desafio completo Faltam só duas Mais um guerreiro aqui As lutas são um pouco repetitivas Mas RPG é assim Eu não sei se vocês acham enjoado Faz parte Pra mim faz parte Então eu não esquento muito a cabeça Com isso Tinha um ali, nem vi Escondidinho Agora a gente deixa aumentar E não ataca Vai somando lá Já tá em 3 4 A partir de 2 A gente pode atacar No caso eu vou deixar chegar a 6 E aí eu vou atacar 3 vezes Quando ele não ataca Se eles ficarem parados Eu posso ir emendando Entenderam como funciona Beleza Se a gente apertar aqui O select A gente tem uma prévia Da região Um mapa aqui Pra gente Explorar Explorar Faltou duas Mágica Stone Pra poder completar aquele desafio Do rapaz Ai, cair Vamos salvar aqui Caso a gente Corra algum risco Beleza Mais uma NPC Aqui No caso aqui Ela pede alguns Itens Como desafio Eu vou dar uma fugida Desses garotões Aqui Porque vem muito inimigo É rápido o combate Mas Pra gente Que quer só mostrar O jogo Pode demorar bastante Deixa eu ver aqui O Judo Deixa eu dar Mais um inimigo Aqui Pegou em crítico Beleza Cortei aqui Rapidinho Faltar só mais uma Fazer 25 Essa área Tá fora dos limites Ela manda Voltar Tem uma forte Blizz Aqui Também não deixa Então no caso A gente vai Prosseguir por aqui E no caso Nosso objetivo É chegar Pra Last Station Outskirt É isso né Deixa eu ver aqui Se eu não tô perdida É isso mesmo Aqui tinha um item Secreto Escondido Aproveita aqui Pra Enfrentar esse guerreiro E ganhar a experiência Vitória Ganhamos uma poção Aqui Não podemos acessar ainda Né Agora a gente chegou Aqui no nosso objetivo Last Station Outskirt Deixa eu salvar aqui É claro É sempre importante Salvar né Tá aqui Vai explicar o mapa né Pra gente se sinta perdido Tava muito ocupada Sendo guerreira Sendo um herói Heroína Número 3 Então ela é uma das grandes doigas Obrigada Aqui é o pagamento deste mês Um novo cartucho Eu espero que Muito obrigado Muito obrigado O abenço é o cidadão Que paga no tempo Um cartucho Nesse dia e o tempo O que você está dizendo Cartuchos são os personagens Do Chrono Trigger Cartuchos são os personagens Do game tech Isso não soa certo Onward Games 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 Se não é um cartucho Você vai estar em perda Ei você Eles te chamam Quer que eu passe com você E veja a garota Oh eu? Sim Eu deixo ela para você Tudo bem Até mais Até mais Bom beleza né Que alegria Você é uma boa Não é? Ah Shucks Você é o novo Com a perda de memória Que eu estou ouvindo Eu já tenho Uma reputação Fica E eventualmente Uma legenda Reputação é uma palavra É mais como um rumo De qualquer forma Eu sou Neptune Fica de te conhecê Você ainda lembra o seu nome? Bem O título deste jogo Tem Neptune É Tá falando O nome Porque é o título Do jogo Pai assada É Thank you so much All hail Villain Villain Is one of the Good ones Huh? Everyone seems so happy To get I wonder I wonder Beleza, a gente vai conhecer Lady Esther, nosso próximo objetivo. Lady Esther está tentando capturar uma certa pessoa para a Lady Phelan, então, quando a Lady Esther vê aquela garota, ela coloca tudo e tenta atrair ela, o que quer dizer, você não pode ver a Lady Esther até depois. O que? Sim, a número 1 se sente diferente, mas ela só quer, uh, destruir ela. Destruir ela? Você sabe, a Lady Esther pode voltar a ser mais forte, então você deve ir para a base. Beleza. Ali no caso a gente tem que saudar a Esther, né? Lá no vulcão. Nanane. Ah, aqui é um, mais um vendedor de shopping, né? Está pedindo aqui doação. Vamos assistir aqui a quest dele, né? Só por um momento. Deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro, né? Não, estou pobre. No caso de fazer quest, né? Vai ganhando experiência e vai aumentando o nosso level, né? Olá! 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 Mas aí, eu vou para o vulcão com tudo que eu tenho, né? Vamos ver se eu vou ser bem sucedido. Vamos salvar aqui, né? Caso a gente morra. Porque eu estou indo para lá na cara dura, né? Com pouco... Pouco level. E onde a gente vai enfrentar aí nosso primeiro boss, vamos dizer assim, né? Sim. Aqui eu não posso, né? Vamos cortar eles aqui para acelerar. Ranza. Precisa de ajuda, né? Tem bastante side quest aqui, como eu falei, né? No caso aqui, ele quer que eu... Se eu só ver aqui, eu acho que a quest dele é para matar uma quantidade desses bichinhos. Defite seis Douglas. Vou fazer aqui rapidinho, né? Para a gente ganhar um pouquinho de experiência. Contou dois hits ali. Porque ainda estou bastante fraco, né? Aí, por enquanto, controle com ela só com X, né? Se eu tivesse... Mais personagens, aí o outro ia ser o Y, alguma coisa do tipo, né? E entrei até na cara dura. Deixa eu encher mais um pouco, até porque... Não vou matar com um golpe mesmo. Deixa eu matar para seis. Aí. Mas se for embora. Uma pegou em crítica. Beleza. Bom, se foram dois, né? Um aqui. Um aqui. Três. Ficar atento ao meu sangue, né? E morrer o que pegou em crítico. 108. aqui hoje é bom não ganhei leve né então tá meio perigoso vou usar aqui uma Belly aqui para encher deixa meu sangue né duas três e vamos ver aqui na Quest o cadê para doar cadê e aí já já matei os seis é contou cada um então beleza né salvar né custa nada cadê o rança e para me pedir dele era para lá né e deixa eu ver e ele aqui aí ganhei até um leve viu então foi legal fazer e agora a gente vai partir para lá é muita calma que os monstros vão pegar a gente bom estamos chegando no vulcão no caso aqui a gente vai encontrar né nosso primeiro reforço né um livro hey lady you drop your book what huh do I that's right but why hey um well I've been sent out this way by bomb ex mori I'm a new recruit and nova recruta mandada para o bomb ex mori you need to come with me right away what tá sendo caçada o que é isso rapaz, é uma violência o que você fez hein eita porra não entendo o que está acontecendo né é porque eu sou herói ah é beleza deixa eu e mais um npc né no caso esse aqui vai querer que eu ache pra ele um meteorito aqui no caso ta explicando sobre o break attack né que é uma barra que a gente tem em baixo que vai enchendo conforme a gente vai infligindo dano né mas demora muito demora muito pra encher deixa ele bater um pouco ai enquanto minha barra enche pronto 2 3 4 5 botei 5 hits nele a parada dele não tira muito né 2 3 3 ele atacou então ele interrompeu meu ataque lá bem tranquilo aqui né mas acho que a minha barra do breakpoint não vai ir break attack eu tenho um crit 3 bom estamos bem por enquanto vou deixar a barra encher toda pois errou duas bom agora eu tenho um crit, eu tenho um crit, eu tenho um crit um mocinho que me atacou eu escolho você se não me viu que ele tem bastante sangue na nossa voz aqui agora ficou para é para né, porrada é porrada ah tá um 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 ainda bem que a porrada dele tira muito caramba tá atacando direto não, o detalhe que ele tá atacando ele tá enchendo sangue né agora ele devou bom, meu break attack encheu né calma aí fi, tá me batendo muito, deixa eu aumentar um pouco meu sangue não eu tenho um crit ai, eu apertei para avançar aqui, tomei um anjo bifa eu tenho um crit eu tenho um crit break attack time to show off the hero haha errou errou bozo ai vamos atacar ali bobo minha filha você não é a heroína eita 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 bom, a coisa não tá muito boa agora não eita 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 rapaz rapaz, o bicho é duro na queda eita eita galera ai bom, conseguimos e agora a gente tem aqui esse longo vulcão aqui para resolver então vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo deu mais ou menos a primeira meia hora do jogo para vocês curtirem ver o que vocês acham mas caso queira que eu continue faça esse vulcão e bote ai no canal vocês podem deixar ai nos comentários que eu faço e mostro ai para vocês muito obrigado por tudo ai se inscrevam no canal você que não é inscrito ta chegando agora adicione ai o canal nas redes sociais e deixa aquele like ai para ajudar muito obrigado a todos que assistiram valeu